Música Tela do VQV conectado com você Ontem a prefeita Moema Gramacho foi visitar obras de pavimentação no Caique, na Itinga São mais seis ruas que serão pavimentadas E hoje nós nos encontramos aqui em Pitangueiras, na rua Antônio Paranhos Onde a obra está concluída, olha só Obra de passeio, pavimentação, piso tátil, drenagem, tudo pronto Em breve está sendo entregue a população E nós estamos aqui para acompanhar para você na tela da verdade Tudo que está acontecendo no município do Alto de Freitas Na tela do VQV já nos encontramos na rua José Bonifácio Como vocês podem ver, a obra está em ritmo acelerado Os operários realizando a obra de pavimentação, meio fio, drenagem Vem comigo, Olho de Águia, olha só Isso aqui é drenagem, drenagem, passeio, meio fio, drenagem, piso tátil É obras de pavimentação que estão sendo realizadas pela gestão da prefeita Moema Gramacho A gente veio da rua Antônio Paranhos, que já está pronta a obra, já o asfalto E daqui a alguns dias a rua José Bonifácio Os operários trabalhando aqui, as máquinas, meio fio já está pronto E daqui a pouco está sendo entregue a população a rua José Bonifácio Rua Pedro Antônio Paranhos, já concluída E a obra da rua José Bonifácio em ritmo acelerado, hoje domingo Mas as obras estão acontecendo aqui na gestão da prefeita Moema Gramacho No bairro de Pitangueiras Na Tela da Verdade, Jornalismo com Credibilidade VQV Notícia A Tela da Verdade, Jornalismo com Credibilidade